Fala com o Nerd Tutoriais Nerd, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui com mais um vídeo tutorial. Nós vamos fazer hoje mãos, mãozitas, manos, la mano de rio. E vamos começar então pelo processo de geometrização das coisas. Eu gosto de fingir que a mão é meio que uma... algo assim. Essa é a forma mais básica que eu consigo pensar. Vamos dizer. Talvez até mesmo sem o dedão. Fazer um dedão reto. Então, o que a gente procura é dividir isso daqui, lógico, em quatro. Porque são quatro dedos. E o dedo do meio normalmente é mais comprido. Esse normalmente é um pouquinho menor. E o dedo mindinho normalmente é bem menor de todos. E, novamente, aquilo lá que eu sempre digo para vocês. Dependendo do que vocês estiverem desenhando, o tamanho das coisas muda. E dedos não fogem a essa regra. Eles vão ser mais compridos, mais monstruosos, mais finos, mais delicados. Dependendo daquilo que você estiver fazendo. Esse aqui é um modelo bem... bem... bem simples mesmo. Está até feito isso daqui. É interessante observar que é nessa parte da direita da mão que tem um ossinho aqui. Que não é tão saltado assim, mas... Às vezes, só de você sugerir onde ele está, Fique clara qualquer dúvida sobre se isso daqui é a parte da frente ou a palma da mão. Outras coisas que podem ajudar você a... A passar essa ideia são os... Os knuckles, né? Os... Eu esqueci o nome desse treco. Então, alguns dedos podem ser quadrados. Você pode fazer um dedo mais fininho. Mas, uma mão aberta também vai seguir esse mesmo plano. Eu gosto de começar com esse formato da palma. E, se a mão estiver com os dedos mais esticados, Você pode... Fazer outras coisas. Algo assim. Como se a mão estivesse esticada, né? Estivesse aberta. E aí, você tem também... Eu estou fazendo isso aqui muito lado. O punho, normalmente, vem... Dessa parte, né? Tem pouco conteúdo da mão saindo para fora. Mas, normalmente, existe também. E, se você deixar claro... Que essa é a parte que tem unhas, né? Toda dúvida sobre... Qual o lado da mão esse daqui é... Vai sumir. Se... Nós formos fazer... A mão do outro lado... O que a gente... Pode deixar mais claro... É... Esse formato interno... Do dedão que se dobra. Dessas... Desses volumes que a gente tem dentro da palma. E... Então... E esse coisinho vai estar... Curiosamente, do mesmo lado. Ah, é por isso que ele não ajuda tanto. Olha como eu sou bobo. E aí, você pode puxar novamente os seus... Dedos aqui... Em cima desse projeto... Que você estabelece. Da forma que você achar melhor. Então... Sugerir esses formatos aqui... Normalmente resolvem... Se a sua mão está de frente ou de lado. Esses... Esse... Isso. Uma veia aqui também pode ajudar... Dependendo do seu personagem. Se ele for super fortão... Se isso daqui for... Um mega... Um braço forte do caramba... Isso aqui vai ajudar... A delimitar essa força, né? A dizer o confortão esse cara é. Veias... São muito interessantes, né? Essa vascularização... Ajuda a demonstrar... Que esse cara é bombado pra caramba. Ok, isso são mãos legais. Outra mão que eu gosto de fazer... Podemos fazer o punho, né? O punho de frente pra gente... Vai ter... Normalmente... Esse formato aqui. E a melhor ideia aqui, galera... Vocês estão vendo o que eu estou tentando fazer, não é? Supor... Um formato geométrico pra isso, né? Quase como se eu estivesse desenhando uma caixa assim. Só que eu estou quebrando um pouco mais esses formatos. Pra que não fique tão quadradão. E o dedo, ó... Ele dobra aqui pra dentro. Mais um, mais um, mais um pra cá. E o que acontece normalmente, se vocês pararem, é que esse dedo indicador tende a ficar um pouco mais saltado do que os outros. Até às vezes exibindo... Não é em si exibindo. Exibindo essa... Essa voltinha dele aqui. Ah, galera. Eu tenho calo, tá bom? Acontece com o meu dedo. Ai, que feio. Esse vídeo vai ter negativações por causa desse dedo feio. Se você tem calo na mão... Adicione aos favoritos. E... Aquele coisinho que a gente viu... Aparece aqui desse lado. Eu vou fazer um compendio. Vou fazer um vídeo só com a montagem. Todas as vezes que o grafite quebra. E eu gritando de ódio. Então, esse é um punho aqui que não tá lindo. Mas tá funcional. Um punho de frente também teria essa mesma ideia. Não é? E o legal, ó. Que vocês separaram aqui. Que eu quis dar mais dinamismo pra esse punho. Eu fiz ele curvo. Assim como a mão normalmente fica. Ela não é reta. Ele tem uma... Uma certa curva. Pra ele, né? Então, poderia ser um... Um super-herói dando um... Um socão. Sei lá. Algo do gênero. Entenderam? É aí que a gente vai usar de novo... Esse aqui, galera. Esse aqui é um truque. É um truque. É uma coisa que o pessoal chama de... For-shortening. For-shortening. Que é exatamente que a coisa mais próxima é maior e as coisas mais distantes são menores. Dando a ilusão que esse objeto aqui tá no espaço 3D. E... Depois eu faço mais coisas sobre isso. Porque é algo muito interessante. Principalmente quando você tem um personagem de pé e você não tem onde pôr a outra perna dele. Uma perna tá nesse plano e a outra tá um pouco no outro. Tá num plano atrás. Isso aqui parece um homem, gente. Então, ó. Um exercício bom também é transformar o seu boneco de palito em algo mais assim. Um boneco de palito realmente pimposo. Só... Eu acho que saber fazer um bonequinho de palito desse vale mais do que, sei lá, às vezes detalhes anatômicos. Porque... A silhueta e a postura às vezes dizem mais do que própria anatomia. E eu acho que isso aqui é um tutorial decente de mãos, galera. Vamos só fazer uma... Você pode usar, lógico, esse modelo aqui de dedos com cilindros, né? Esse que termina o meio quadrado. Pra fazer a mão de qualquer personagem. Inclusive o Hulk, né? Que teria uns dedos super grossos e talvez até curtos, né? De tão poderosa que é a mão do Hulk. E... Nesse caso... Talvez delimitar melhor... Alguns detalhes possam ajudar... A passar essa impressão de força. Vou até virar um pouquinho esse dedo pra cá. Pra ficar mais interessante. E é isso aí, galera. Esse é o nosso tutorial sobre mãos. E em breve eu faço mais coisas. A gente se vê por aí. Falou! Não se esqueça de visitar o Censura Geek. O blog que eu faço parte. Palavra Verde Até hoje. Eu salvou. E aí Salve.